Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula do curso de Tecnologia IO-Link. Hoje eu vou falar sobre um transmissor de posição, é este carinha aqui, ele parece um sensor magnético, aqueles que a gente utiliza para verificar se um cilindro está avançado ou está recuado, então ele é bem pequenininho aqui, ele parece um sensor magnético, ele é um sensor magnético, porém ele é um transmissor de posição, então a gente vai fazer agora a aula de familiarização com ele para ver tudo que ele pode dar para a gente aí, para as aplicações aí com a IO-Link, vamos lá. Então, a função dele tem duas funções, a principal ele é um transmissor de posição, isso no modo IO-Link, ou ele pode ser um sensor de proximidade, como se fosse um sensor magnético normal, então depois eu vou mostrar as diferenças. E como ele tem um tamanho reduzido, então ele serve para fazer medições de cursos reduzidos, então aqui, por exemplo, numa garra, então eu tenho já ele aqui também montado aqui numa garra da festa, então a gente vai usar ele para medir o diâmetro de umas peças aqui com ele montado na garra, então a gente vai, na verdade, medir o deslocamento da garra. Eu posso usar ele também para medir cursos de cilindros pequenos, de cilindros de cursos reduzidos, e eu poderia também, se for o caso, colocar ele, por exemplo, na ponta ali, na extremidade de um cilindro, e esse cilindro, por exemplo, eu estou transportando uma peça, e eu paro a peça, eu avanço o cilindro, e eu quero medir a altura dessa peça, por exemplo. Então eu poderia colocar esse sensor nessa posição aqui extrema do cilindro e pegar o valor analógico, o valor, entre aspas, analógico, o valor de posição que ficou para poder fazer uma medição. Então essas são algumas aplicações. Bom, ele é um sensor magnético, então o efeito é um efeito Hall, que é o princípio, né, dos sensores magnéticos. Então, na camisa do cilindro, você tem o êmbolo, né, ele é magnetizado, ele é como se tivesse um ímã lá, e aí o sensor magnético consegue perceber esse campo magnético do ímã. Então esse é o efeito Hall. O range de medição é de até 40 milímetros, então o comprimento aqui do sensor, praticamente esses 40 milímetros é um pouquinho menos, mas ele consegue medir até 40 milímetros. Olhando o datasheet, tem alguns sensores, algumas aplicações que vão até 58 milímetros de range. A resolução, ela é de 0,02 milímetros, ou seja, 2 centésimos de milímetro, e a repetibilidade é de 0,2 milímetros, então 2 décimos de milímetro. A fixação mecânica é o padrão T, o slot T, né, então você tem que ter, o que é o padrão T, né, você tem esse rasgo aqui, ó, esse rasgo tradicional aí do padrão T. E a conexão elétrica, ela pode ser um M8 ou o open-end, ou também chamado de open-wire, né, onde você tem os fios, então nesse que a gente tem aqui, ele é open-wire, então ele tem os fios já disponibilizados aqui, e também tem a opção de você ter já um conector M8 na ponta. E o cabo é um cabo de, se eu estiver utilizando a versão com o conector M8, é um cabo de 30 centímetros, e se eu estiver utilizando na versão do fio aberto ali, ele tem 2 metros e meio, então esse cabo que eu tenho aqui é de 2 metros e meio. Aqui está a versão com o M8, então já tem um conector ali de 4 vias, e o open-wire, aí já tem os fios direto, né, o open-end ou o open-wire. Então, na hora que você vai especificar a compra dele, aí você vê o que fica melhor para você com a aplicação. Vamos lá, então eu falei antes que ele tem duas funções, uma é de transmissor de posição no modo IO-Link, então, aqui eu tenho a fiação, né, os pinos aqui, então o pino 1, que é o brown, que é o marrom, né, é o 24 volts, o pino 2, que é o pino branco, não é utilizado nesse caso, o pino 3, que é o blue, é o zero volt, e o pino 4, que é o preto, é o IO-Link. Então aqui está a pinagem e as funcionalidades aqui. Agora, se eu estiver utilizando ele como um sensor de proximidade normal, né, ele tem dois canais, ele tem duas saídas, então o pino 1 continua sendo de alimentação, o pino 3, que é o blue, continua sendo zero volt, porém o pino 2 aqui, que é o branco, ele vai ser a saída 2, e o pino 4, que é o fio preto, o black, ele vai ser a saída 1. Então eu tenho duas saídas digitais ali. Então vamos ver agora a questão da fixação mecânica. Então vejam, eu posso fixar ele direto no corpo do cilindro, tá, aqui, eu posso fixar numa garra, que nem essa fixação que eu tenho aqui, né, já está fixado na garra direto, no slot T. Agora eu tenho outros padrões de fixação, né, por exemplo, se eu tenho um cilindro com o corpo cilíndrico, né, e eu não tenho o slot T, como é que eu posso fazer? Então eu tenho essas outras peças aqui, esses outros adaptadores, né, então eu compro essa pecinha que tem o slot T, ela é raiada aqui, tem uma cinta que fixa, e eu vou prender o sensor ali no meio. Então tem várias opções, né, a questão de corpos cilíndricos, né, tem um outro padrão aqui também, né, que tem como se fosse uma alça aqui, tá, também, para poder fixar esse sensor, e eu tenho alguns cilindros que tem esse padrão com os tirantes, né, com os tirantes aí, e aí eu tenho dois padrões que eu posso utilizar para fixar o sensor nesses cilindros com os tirantes, então são esses dois. Então no catálogo eu escolho essa opção, então já vou deixar aí em anexo, né, assim como nas outras aulas, eu deixo em anexo aí o catálogo, o datasheet desse componente, onde você vai poder, se você precisar, escolher todos esses componentes e especificar. Aqui a questão ainda, falando da fixação mecânica, então eu vou utilizar uma chave Allen aqui, padrão 1,5, então eu estou com uma aqui na minha mão, é uma chave Allen bem pequenininha, né, uma chave Allen especial aí, de 1,5 para poder fixar o sensor, então ele tem um, uma, é, 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 aqui no 2, né, o Retain Screw, que é um parafuso de retenção, ó, tem um parafusinho, e ele tem uma pecinha mecânica que gira fazendo essa fixação. É importante aqui que você não faça muita força quando for pressionar, né, não adianta fazer muita força, que você pode escorrer aqui a parte do Allen ou detonar alguma coisa aqui desse parafuso, então não é legal fazer muita força não. Quando você girar um pouquinho e ver que está fixo é o suficiente, tá, fica essa dica aí. Bom, algumas partes importantes dele, tá, então olha só, vou começar, vou começar com a sequência, o 1 aqui é o cabo, né, o cabo é um cabo emborrachado, um cabo com acabamento, um material, né, muito de alta qualidade, eu tenho o plug M8 rotativo aqui para aquele que tem o plug, aqui no 3 eu tenho dois LEDs, o 3 e o 4, eu tenho um LED vermelho, né, que é um indicador de status, e o LED 4 é também um LED amarelo também de indicador de status ou indicador de que eu tenho uma saída acionada. Então, por exemplo, eu estou com eles aqui, ó, no modo IO-Link o LED amarelo ele fica piscante, ó, ele está piscante, tá, e agora o LED vermelho ele está ligado, por quê? Porque ele está no fim do curso aqui, ele está com a garra toda fechada, se eu abrir um pouquinho ele vai desligar o LED vermelho, então esse LED vermelho aceso quer dizer que ele está fora do range, né, de leitura, e o zero é fora de range, tá, ele vai de 1 a 3.999, já estou adiantando aí a próxima aula. Eu tenho também uma marca de centro aqui, ó, é uma cruzinha, uma marca de centro, isso aqui é importante para identificar a posição de fixação do sensor, tá, eu tenho também no item 6 aqui uma chave operacional capacitiva, então se eu for utilizar ele como um sensor normal, eu vou ter que ir para ensinar as posições e tal, no procedimento eu preciso clicar nesse botãozinho aí algumas vezes, tá, então esse botão ele está no corpo aqui, deixa eu pegar ele aqui para ver, né, se ele tem uma corzinha, não, ele não tem uma corzinha, ele só tem um, um, aquele redondinho mesmo ali, né, então não é um botão que eu vou clicar, né, eu vou só, ele é capacitivo, então eu vou colocar, é, colocar, por exemplo, uma canetinha, encostar ali, tá, então basicamente é isso, e o set é o meu botão de, o meu botão é o meu parafuso de retenção ali de fixação, tá, então vamos lá, no modo sensor de proximidade, ou seja, o modo que não é o IO Link, ele é como se fosse um sensor entre aspas normal, pode trabalhar no modo cylinder switch, ou seja, eu, eu, eu ensino duas posições para ele, né, então ele vai ter as duas saídas, uma saída, é, acionada quando, por exemplo, no caso da garra, quando a garra está fechada, e uma saída quando a garra está aberta, então existe um procedimento para poder ensinar essas duas posições, tá, e, uma vez ensinados, quando tiver o sensor diagnosticando aquela posição, a saída vai ficar, vai ficar ligada, tá, tem aqui, é, um, um, um sinal de esterese, né, digamos assim, entre, entre ligar e ele desligar aqui, esse esterese, ele é dele, a gente não consegue mexer nela, só nessa posição central aqui de acionamento. Já se eu for trabalhar com ele no modo IO Link, aí eu tenho várias possibilidades, aí as possibilidades aumentam muito, então vejam bem, eu tenho primeiramente um sinal aqui, que é a posição, que é o, é o, é o dado da, o valor da posição, né, da posição que ele está medindo, então isso aqui é um valor que ele pode ser decrescente, ou pode ser crescente, então isso aqui eu escolho também, né, seja a direção do deslocamento ali, da garra ou o deslocamento do cilindro, eu posso, então, crescer o valor ou decrementar, então o PDV, que é o Position Data Value, é um valor que ele varia aí de, de, de zero até quatro mil, tá, então é um valor, entre aspas, analógico, porém ele é transferido digitalmente pelo IO Link. Além desse sinal de zero a quatro mil, eu tenho quatro saídas digitais aqui, ó, eu tenho quatro sinais digitais, que é o SSC1, o SSC2, o 3 e o 4. Então, o SSC quer dizer Switching Sinal Channel, ou seja, são quatro canais. Nesses canais, eu tenho várias formas que eu posso ensinar eles, eu posso trabalhar com o, com uma, uma posição só, né, ou seja, ele quando passar por aquele valor, né, estiver dentro, passar por aquele valor, ele vai ligar, eu posso trabalhar no modo janela, né, quando o valor estiver dentro de um, dentro, o valor lido dentro de um valor mínimo e máximo, ele pode, ele vai ficar em um, abaixo desse valor ele fica em zero, ou acima desse valor ele fica em zero. E eu tenho quatro canais distintos que eu posso ensinar, então vamos lá. O primeiro deles é o modo Cylinder Switch, ou seja, eu ensino a posição aqui para o sensor, e aí aquele canal vai ficar em um quando o sensor detectar aquela posição, né, então eu tenho uma posição aqui de Teach Point, né, de esse ponto de ensinamento dele. Eu tenho o modo Window Comparator, ou seja, como eu falei antes, eu tenho o valor que liga e o valor que desliga. Se o valor da posição lida pelos sensores estiver dentro desse, desse valor, ele vai ficar em um, se estiver acima ou abaixo ele vai ficar em zero, tá, e tem uma esteresezinha aqui que é natural dele. Então, são dois, eu no caso vou ensinar dois pontos aqui. E eu tenho o esteresez comparator. Então, esse aqui é, acima de um determinado valor ele fica em um, e abaixo de um determinado valor ele fica em zero. Esses valores, eles são diferentes, né, vai, vai dar a esterese aqui. Eu posso afastar essa esterese ou diminuir ela também, né, Então, é um ponto que ele liga e um ponto que ele desliga. Isso aqui, aí dependendo da sua aplicação, você vai escolher uma forma ou outra de trabalhar. E lembrando, eu tenho quatro canais, os quatro canais podem ter cada uma dessas funções separadamente. Eu quero um canal ter o modo esterese, e no canal dois o modo Window, e no canal três o modo Switch. Não tem problema. E quero ler o valor analógico também de todo valor. Não tem problema, eu vou fazer isso tudo ao mesmo tempo. Outro detalhe também que eu posso escolher é o sinal lógico da saída. Eu posso estar, o default dele é estar no modo Open, né, o módulo Normally Open. Então, quando eu aciono ele vai para uma saída, quando ela desacionou ela vai para zero. E eu posso mudar esse sinal, eu posso fazer com que ele fique normalmente fechado. Ou seja, ele está sempre em um, quando eu, no caso, acionaria a saída, ela aciona em zero, ela vai para zero. Como se essa fosse a lógica, uma lógica invertida aqui. Então, dependendo da situação, a gente pode escolher com que esse sinal fique invertido. A questão dos LEDs, no modo EOLINK, que nem eu mostrei antes aqui, o LED amarelo, ele fica piscante, porque a comunicação está ativa, né, então é o que está acontecendo agora, ele está piscante. E o LED vermelho, né, ele pode estar aceso se o pistão ali, ele está fora do range. Então, agora ele está vermelho, olha, ele está vermelho. Por quê? Porque ele está com a garra fechada. A garra fechada, ele joga um sinal zero de posição e aí fica o sinal, esse LED vermelhinho. Se eu tirar um pouquinho, abrir um pouquinho, abrir um alemão um pouquinho, agarra, ele já fica em zero aí, ele desliga esse LED vermelho. Então, não se assuste se ele estiver com esse LED vermelho aceso ali. Então, ele quer dizer que ele está lendo zero ali, tá? E o que eu vou fazer, né, com esse sensor de transmissor de posição montado numa garra? Eu vou medir o diâmetro dessas peças. Eu tenho aqui as peças, são peças tipo copo aqui, que recebem, podem receber grãos, podem receber outras peças dentro. E tem umas tampas aqui, tá? Então, no nosso processo lá da WorldSkills, né, essa peça é tampada uma na outra aqui, né? Então, na aplicação aqui, eu vou ter várias tampas com diâmetros diferentes e a gente vai medir os diâmetros para poder fazer como se fosse um controle de qualidade. Então, é isso por essa aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e já fica aqui o meu convite para você assistir a próxima aula, que a gente vai colocar esse sensor de transmissão, esse sensor de posição aí para comunicar aí com o CLP da Schneider, via mestre da rede, aí o link, o mestre IFM, e fazer essa tarefa na prática. Então, abraço, até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri